Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli Estou aqui para agradecer a cada um dos seguidores que segue o nosso canal Nós em Foz, que juntos e misturados fazemos a diferença na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina e quero agradecer a cada um de vocês seguidores nessas três fronteiras o meu muito obrigado por seguir o nosso canal o nosso muito obrigado por dar crédito aquele canal que traz a informação direta para vocês sem filtro e por ser o primeiro canal mostrar a fronteira com outro olhar um olhar mais humano, um olhar mais cultural um olhar mais real como a gente sempre fala, nosso canal não é um vlog de turismo e eu tenho muito prazer em não ser um vlog de turismo porque os vlogs são sempre muito moldados muito contidos e os vlogs de turismo camuflam muitas situações e para quem vem fazer medicina ou até mesmo aquele que sonha em conhecer a região de fronteira um vlog de turismo não ajudaria muito com as informações mais precisas quero agradecer também a cada família que está na cidade de Foz do Iguaçu morando muitos pais de estudantes estão vindo morar com suas famílias aqui já tem uma turma que já chegou muita gente chegou no ano passado já teve uma turma que chegou agora famílias inteiras e é como eu digo, façam um planejamento para fazer medicina no Paraguai saibam que realmente tem um senhorzinho tem um hater que é nosso fã, um cheiro para ele, explicar para ele eu não sou guia de turismo eu já expliquei várias vezes aqui no canal eu sou muito além disso eu sou um fotógrafo sou um produtor cultural sou um interventor cultural e no Paraguai eu trabalho para o Paraguai então quando eu faço uma assessoria de compras eu estou além de um apenas um guia de turismo porque a cidade de Foz, ele disse que tem muitos guias de turismo, mas eu nunca vi um eu só vejo pessoas pegando pessoas dentro de um carro e levando no Paraguai e jogando no shopping aí vem outro carro eu vejo mais serviço de transfer do que trabalho de guia mas independente disso cada um no seu quadrado eu faço assessoria de compras no Paraguai agora assessoria de compras na Argentina e em Foz do Iguaçu eu faço meus trabalhos de fotografia como guia fotográfico que é um direito meu o turista vem para cá e quer levar o que? lembranças e lembranças não é gastar dinheiro na cidade é levar boas recordações de bons lugares não ser, né? extorquido com preços absurdos, né? de restaurantes, né? que os preços são muito elevados que é o hábito, né? dessas pessoas que trabalham com turismo aqui cobrar valores absurdos, né? 160 por pessoa para um almoço eu acho que já está fora de cogitação, né? nosso canal não é aquele que leva o pessoal para almoçar de 15 reais que leva para um self-service é um canal descolado, né? é um canal mais pé no chão, né? porque o brasileiro, gente vocês tem que entender nem todo mundo é milionário, não e o meu público é os meus seguidores eu não dependo de estar na porta de um aeroporto ou de uma rodoviária para turista, não as pessoas entram em contato comigo via meu WhatsApp que sempre fica na descrição do vídeo sou eu que arrumo o hotel mais barato sou eu que levo o turista para fazer as compras com assessoria no Paraguai e eu não largo o turista no meio da rua, não acho isso tão pequeno o pessoal quer falar de turismo será que essas pessoas conhecem a história da ponte da amizade? conhecem a história da fronteira? será que elas quando recebem um turista dentro de um transporte e trabalham com turismo elas sabem falar de turismo para as pessoas que estão transportando em uma região de fronteira? dica se vocês estão andando nessa região aqui todinha com guia de turismo peça a carteirinha deles olha se está a validade em dia porque eu não sou guia de turismo nunca disse que eu sou guia de turismo eu sou assessoria de compras eu sou um guia de compras sou um guia fotográfico mas se vocês estão fazendo compras e passeios turísticos procura saber quem é que está conduzindo vocês pede a documentação olha direitinho se essa pessoa tem registro porque aqui é uma região de fronteira a gente tem que saber quem está levando o Ken na cidade então pega a documentação de quem está transportando vocês analise isso direitinho porque segundo eu soube não pode estar transportando turista se você não é da área de turismo eu não transporto ninguém porque eu não tenho um carro eu apenas assessoro com compras guia de compra assessoria para estudantes de medicina isso já é o meu trabalho então o que eu tenho que sugerir para vocês é fiquem atentos quem transporta vocês e se vocês acharem que o preço que está sendo cobrado é abusivo saiba que um argentino veio se encontrar comigo em Foz ele pagou 150 reais de Buenos Aires a Porto Iguaçu e de volta de avião pagou 30 dólares então se você cobra 350 reais para ele levar até a Argentina eu já fiz um vídeo no canal e disse que você pode ir para a Argentina por 10 reais saindo o ônibus da Ponte da Amidade então turismo é isso é fazer as pessoas economizar para conhecer mais um lugar que esse é o nosso objetivo então aqui é o canal Nós em Foz agradeço a cada um dos seguidores né e outra procura saber mais quem é que está transportando vocês a gente vocês sabem né do canal já me acompanha que eu sou de uma faculdade no Paraguai então vocês tem meu nome meu sobrenome e minha imagem agora às vezes vocês estão entrando em carro na fronteira que não sabem nem de quem é então é bom procurar saber se tem identificação as pessoas né principalmente os turistas que vem para fazer compra ou passeio que todo mundo vem com poder aquisitivo um dinheirinho guardado tem que ter cautela na fronteira para saber quem está conduzindo vocês tá bom um cheiro a todo mundo aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em